Boa tarde galera, beleza, como vocês estão, seus olhos na cabeça, vocês estão de boa? Eu estou de boa, mano, acabei de levar uma mosquitada no olho aqui, enquanto eu falava Eu estou de boa, mas eu ainda continuo de boa, mesmo com a mosquitada nos olhos, meu irmão Olha que jatão E hoje, eu tenho que falar de um assunto aqui com vocês Enquanto a gente acelera aqui essa linda máquina O XJ, meu amigo, berrando mais que as trompetas Eita, pega Adoro essa moto E bom, eu estou indo para a zona leste de Londrina, na casa da mamãe E nós vamos conversando um assunto super sério, super sério Ai meu Deus, o que você vai falar? Você vai falar que tem uma ficante, se adivinhei Nossa, você manja mesmo dos Paranauê, doido Vamos falar sobre isso Calma aí, tiozão, calma aí que o XJ está passando Vocês viram que a moto está automática Ela está trocando de baixa, sem reagem Tá louco, filho, tá louco É, só por Deus, Pereira Fã Nossa senhora, dá que saudade da XJ, hein, tio? Olha, no áudio não tem toda essa adrenalina As mulheres não olham desse jeito O que é que está acontecendo aqui? É, mano, o negócio é louco Vamos falar sobre um assunto aqui muito sério Um assunto salável, sabe? Ai, Mike, você falou que tem uma ficante Meu Deus, quem é ela? Ai, 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 vamos falar sobre isso, galera Bom, é... Vou começar o vídeo, estou indo na casa da minha mãe, né? E a gente está indo naquele rolê de motoca, né, mano? Causando a mágica e tudo E não vai falar que a gente tem uma ficante Sim, a gente tem uma ficante Você acredita, mano? Ô, esse tempo todo aí, galera Eu sozinho, sem nenhuma ficante, meu irmão Nunca peguei a Letícia, nunca peguei a Thay E Mike, você é viado Falaram que eu sou gay, mano Você acredita? Eu não sou gay, pô Sou macho, cacete Não vai de rolar, não Mike, você é louco Tem um cara aqui atrás de mim, aqui de moto Porque ele está cascando o bico, vendo conversar Eita, pega Tem uma ficante, então, né, Mike? Então, seu bichão É, tem uma ficante, meu irmão Só que é o seguinte Eu acho que a gente ainda não pode revelar ela, né, mano? Afinal A tia está derrubando a bolsa ali Afinal, a gente não pode revelar ela ainda Porque a gente ainda não tem ela Assumida oficialmente A gente só tem uma ficante Mas como assim? Você tem uma ficante E você não pode mostrar? Então, mano, esse cara não pode ter uma ficante Você não pode nem mostrar direito, sabe? O maior que acontece é o seguinte Eu estou vendo aí as circunstâncias das coisas, sabe? Para a gente pegar e ficar mais de boa, né, mano? Afinal, eu sempre falei que eu sou para casar Ninguém acredita Ai, ai, ai E a gasolina está indo embora aqui Só para avisar, tá, meu irmão? Porque nós estamos na reserva Mas o que eu quero ver da ficante É o seguinte, né, galera? Primeiro eu preciso ver se vai Se vai vingar, né? Se vai dar certo e tal Porque se a gente mostra a pessoa aqui E depois some Vocês vão brigar comigo Vocês vão falar que eu sou canalha Que eu sou não sei o quê Que eu sou mais não sei o quê Então É só para vocês saberem mesmo Que nós temos a ficante E só para lembrar Que o vídeo proibido Você estava perguntando tanto O vídeo proibido, Mike Seu arrombado Você não posta o vídeo proibido Você só fala dessa merda E não posta Eu quero assistir o vídeo proibido, Mike Cadê o vídeo proibido, Mike? Cadê, cadê? Bom, galera Fica calmo Fica, mantenha uma calma, gente Que amanhã vai sair o vídeo proibido Agora chega Chega de enrolação Vai sair Vocês vão curtir Vamos ver se vocês vão gostar, né? Do vídeo proibido Não sei se vocês vão gostar dele Mas eu sei que amanhã Tá no canal Amanhã? Acho que amanhã Se não for amanhã, é depois Sabe por quê? Porque acontece que essa semana Eu vou viajar Isso mesmo Essa semana eu vou viajar Eu vou pra São Paulo Mas, Mike O que você vai fazer em São Paulo, Mike? Você tá doidão Você vai pra São Paulo, doido? Eu vou pra São Paulo, galera Porque, igual eu falei nos vídeos anteriores Eu quero ir muito lá Visitar meus amigos da Breakman Que estão lá em Orlando, sabe? Nos Estados Unidos E pra isso eu preciso tirar O visto americano Aí que tá, meu irmão Vai lá pra tirar o visto americano E diz que reprova todo mundo no negócio, mano Deixa eu dar um salve nesse mano É, beleza? Beleza Tem que ir lá tirar o visto americano, meu irmão E todo mundo reprova no bagulho Então, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Vamos pros Estados Unidos Será? Não sei Vamos tentar tirar o visto primeiro, né, mano? É, sério Diz que é mó ruim E você vai lá, tipo, fazer aquela entrevista Pra tirar o visto E os caras reprovam, mano Reprovam Tipo assim Todos meus amigos reprovaram, mano Praticamente Se eu não me engano O Edu não reprovou Mas que nem o Afren Diz a lenda que ele reprovou Seis vezes, mano Os caras judia, velho Os caras judia Então pra você ir lá e passar É meio difícil Eu acho que eu já Eu já ó Eu já ó nessa, entendeu? Vai eu e o Renato A gente vai lá A gente vai ter que ficar a semana inteira lá Pra fazer isso E só Deus sabe, mano Se a gente vai conseguir passar, né? Então, tomara que a gente consiga Tomara que dê tudo certo Porque, mano Viajar daqui de Londrina Pra São Paulo E reprovar no negócio É muito broxante Vocês não acham? Eu acho Eu acho broxantíssimo Por quê? Porque vai dinheiro Vai tempo Pra fazer uma viagem dessa, entendeu? Vai dinheiro Pra você viajar lá pra São Paulo Tanto de carro Tanto de avião Ou então de moto Tá ligado? Sai meio caro, né? Porque tem bastante pedágio Gasta gasolina Desgasta o motor E tal Você tem que fazer uma revisão Às vezes antes de viajar Então é um negócio meio bizarro Bizarro, bizarro Mas se tudo der certo Se Deus quiser A gente vai passar E vai voltar felizão da vida pra cá Se a gente não passar A gente vai voltar numa bed Meu irmão Vai voltar todo mundo triste Cabeça baixa Assim chorando Mas tomara que dê tudo certo Afinal agora A gente tem uma ficante também Logo é outro motivo Pra chorar Logo nós chora Todo mundo chora Você é louco Cachoeira Vamos ver Qualquer dessa ficante Qualquer coisa Nós testa a fidelidade dela também Tá achando o quê? Tá achando que tá fácil Salve Mano do céu Essa moto Essa moto É única no rolê Tá ligado? Faz isso aí mesmo Você vê dois carros E uma moto Vindo e cruza Nossa Que saudade Que eu tava XJ Que saudade Dessa barulheira Do cacete Dessa barulheira De correr Vento na cara Adrenalina O bagulho Puxando Sendo segura Você voa pra trás Meu irmão Essa é minha moto Né tio Então eu só sei que O bagulho vai ficar louco Pro meu lado E pro Renato Que a gente vai ter que ir lá Pra São Paulo Pra tentar tirar o visto E se a gente não passar Senta e chora Meu irmão Senta e chora É complicado É galera Não sei se vocês aí Já foram Com certeza Alguém aí Já deve ter ido Pros Estados Unidos Deve ter passado Pra tirar o visto Vocês sabem como é Quem não sabe Eu já tô avisando Mais ou menos Do jeito que é Tipo As chances de não ir Reprovar É grande Grande Mas Deus tá com nós Se Deus tá no comando Quem vai descontrolar Me diz Às vezes Se não passar dessa vez É pra ser na próxima Né mano Uh Só louco tio Uh Mano Os caras ficam gritando Na rua louco Você é doido tiozão Uh Tá bem que o XJ tá um berrando Desse jeito aqui Quero ver eu não chamar atenção Nossa mano O XJ fazia tempo Que eu não dava uns esticadão No XJ Pra meter o louco Grama no grau E corta giro Ladies and gentlemen Vamos ver a câmera Se a câmera tá gravando Será que ela tá gravando? Não dá pra ver direito Que merda hein Mas acho que tá Acho que tá Porque senão Ainda tá escrito assim S-D-E-R-R Que significa Cartão de memória Deu erro Daí aparece essa mensaginha Na tela da GoPro E significa que deu ruim Que você perdeu o rolê inteiro Mais ou menos isso Quando aparece essa mensagenzinha É Já perdi muitos vídeos bons Por causa dessa mensagenzinha Tá Às vezes Vocês veem eu olhando Na telinha Acho que eu tô metendo Nos caotas Tá ligado Mas não é mano Que o bagulho É zoado mesmo Já deu o pau Aquela vez Lá atrás Canal com 10 mil inscritos Lembra? No fluxo do safadão Era o fluxo do safadão Que a gente pegou E tomou um enquadro Mano Da polícia Só que antes O policial já tinha parado Nós e tal Daí depois foi um enquadro E a câmera deu um erro Deu erro Bem na primeira No primeiro enquadro O segundo Que foi louco Os caras chegou virando Mortal com a moto Para, 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 para Eu falei Nossa mano Vídeozão Tá ligado Fui ver A câmera tinha parado Oxi Acontece né Acontece Mas a multa chegou Penso, penso, penso Penso demais Zona Leste de Londrina Se inscrito ali Parece mano Os loucos da cabeça Juniors É nóis Rapaziada Cera louco XJ1 Não tá XJ1 Não brinque serviço não Ó a barulheira Ih, uma coisa zica né mano E aí, comenta aí galera Se vocês estão curiosos Para conhecer a ficante Vocês acham que não vai reprovar No visto de americano O que vocês acham Comenta aqui abaixo Se esse canal Tá com pouco comentário E eu tô lendo Todos os comentários Aquela galera Comenta Cadê a motovlog Vai comentar aqui também Os tontos Que não assistem O motovlog E comenta Cadê a motovlog Tá vendo Esse vídeo aqui Foi de motovlog Para você aí Que gosta de Querer me botar Para baixo Esse vídeo Foi de motovlog Não chore Que toda semana Tem Toda semana Meu amigo Vai ver que é louco Vídeo não falta E bom Vamos encerrando Esse vídeo Murequinha Então Se você gostou Já sabe Deixa o like Lembrando Para quem não tem Camiseta ou blusa Do canal No primeiro link Na descrição Vai lá E garante a sua Bom Vamos encerrando Por aqui então Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui Tchau Tchau Tchau